Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um canto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda a magia Pro bem, pro mal, primeiro chão da Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Que Deus dá Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem um canto que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem um defeito também que Deus dá Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda a magia Pro bem, pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Que Deus deu Que Deus Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus deu, que Deus dá Que Deus deu, que Deus deu Que Deus deu, que Deus dá Que Deus deu, que Deus dá Tchau.